E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS Tamo com o 16º episódio do Detonado 3.0 de Dark Souls 1, Prepare to Die Edition Tô jogando no PC pela Steam, com o personagem mais do que especial, que é o pai do mito, o pai da lenda É o pai do buiú, tá aí ó, nível 70, upamos apenas um level no último episódio, bem pouquinho Só matamos o Gwyndolin de chefão, o resto foi tudo fazendo coisas extras, pegando itens, descobrindo áreas E chegamos em Painted World of Ariamis, essa área secreta que muito me parece com o Kenhurst do Bloodborne Como eu já disse no episódio anterior também E logo no comecinho, eu vou explorar usando a espada do Man Serpente, com certeza Eu já posso pegar um item que cai naquele corpítio É só tacar uma flechinha, ou se você tiver de maguinho, tá com uma magiazinha É bem mais fácil acertar com o arco, isso eu confesso pra vocês, com toda certeza E... bora lá, bora lá Valeu aí todo mundo que tá acompanhando Às vezes tá ficando um dia sem vídeo aí, mas o motivo é que eu tô meio ocupado aí esses dias Mas daqui a pouco volta ao normal, se pá até vai melhorar hein É isso aí Ih, aqui nem adianta Como eu tô com o personagem Meri Não tem como eu derrotar esses inimigos aí de longe Seria legal matá-los de longe Porque quando eles morrem, vocês viram que eu já peguei o Toxic Aí é totalmente aconselhável Tentar passar rápido por essa parte Pra não ficar muito tempo com esse Toxic E eu não tenho muitos daqueles itens que curam o Toxic Portanto eu vou deixar a Toxic mesmo Até eu conseguir passar de todo esse pessoal Que deixa com esse status aí A partir do momento que eu conseguir matar todos Eu me curo, pra não ter que ficar gastando todos os Purple Moss Clamp que eu tenho Dread Fingers Que é dedos ressecados Deixa eu dar uma descida Ó o ratinho branco aí Primeira vez que eu vejo um ratinho branco De laboratório Nesse jogo Que louco Eu nem lembrava que existiam Soul of a Brave Warrior Esse Toxic aí não engana Temos que ter extrema cautela Neste momento Ali foi por onde nós caímos Lá embaixo É onde vai estar a Dark Ember Eu acho Eu não tô lembrado qual Ember que vai ter ali Mas vai ter outra Ember Nesse Painted World Chegando pra cá Tá todo mundo me atacando Tem um coverzinho da parede Mais um ali em cima Acho que ele desce Se eu ficar provocando ele Quem desceu foi o Mortinho Vivo Tá travado aquele ali São umas espécies de aberrações Malucas Bem feito Bem bizarro Ó dá pra pular daqui pra lá Vou tentar pular Ui Não deu certo Como eu acho que agora acabou o perigo Matei todos esses aí Vou tomar o Blooming Purple Moss Club Me recuperar E tentar pular de novo Consegui E no Corpicho Outra Sofa Brave Warrior Vai ter mais um item Que é O Vermicida De ovo Egg Vermifuge Aliás é uma coisa que eu tô esquecendo de fazer O esqueminha que tem lá Pra ficar com A doença da cabeça de ovo E depois pegar uns itens legais Depois eu vou fazer isso aí E eu não lembro como é que pega aquele item Vou deixar por isso mesmo Vindo aqui pro fundinho Mais uma Tinha um monte de bravos guerreiros Por aqui Ali do outro lado Depois eu vou ter acesso Dá pra ir ali? Será? Não é que dá Morra morto vivo Morra morto vivo Subindo a escadinha Daqui a pouco eu vou enfrentar um dragão Um dragão morto vivo Assim que vai Do jeito certo Pra aquele lugar que eu já tinha chegado Pulando Aquele pulo não é normal O pulo que eu dei Não era pra dar certo aqui Mais ratinhos E um vulgo que não é mimic Todos os set daqueles guardiões Do Painted World of Ariamis Gostei de ver esse item E agora como é que eu volto? Ih Eu devia ter vindo pra baixo Logo de início Não tô lembrado muito bem Como é que explora esse lugar não Na realidade eu explorei Uma vez só Pegando tudo Muito paciente não Pelo menos descobrimos que Tem duas formas de chegar no mesmo lugar E aí Continuando no caminho Mais óbvio Dá uma subida pra cá Aí ó Com a espada em duas mãos Um ataque fraco e um forte já tá Regaçando esse bicho Ou pode ser dois ataques fortes Mas mesmo assim é perigoso O engraçado que eu nunca me conformei Com esses inimiguinhos É que eles tem asa Mas eles não podem cair Senão eles morrem Ó vou tentar derrubar ele só Aí Caiu e morreu Vai entender uma coisa dessa Jogo maluco Chegando até o finalzinho Tem uma Red Cigna e Soapstone Símbolo vermelho Pra ser invocado pro PVP Ó cá, ó cá Só vou abrir uma e outra E aqui é o lugar certo Pra descer Perfeito Cheguei Onde eu queria chegar Olha lá na frente Acordamos um monstro Faz uma alma E pegando O Blood Shield Dragão Usou a corda Ai pai de goiuia Pode ir dessa Que eu quero ver agora Olha o tamanho dessa Fera Bicho Ele tem esqueminha pra matar Espero ele começar A soltar Aquela gosminha dele Começou a soltar a gosma Você vai e ataca Onde ele não estiver Soltando a gosma Ele tem três possibilidades De ataque Com essa gosma Uma pra esquerda Outra pra direita Outra pro meio Você espera ele atacar E vai pra quem ele não está Posso tomar um hit Kill Se eu não ficar esperto Matou É menos um dragão De Dark Souls Tchau dragãozinho Você foi muito fácil Ele dropou pra nós Uma escama de dragão Seguindo nessa mesma ponte Esse é o caminho Pro final Dessa fase Só que tem Esse bicho aí Que está na frente Bem esquisito Ele tem um glitch Uma espécie de bug Que se você der aquele ataque De pulo Dando um toquinho Pra cima No analógico E Botão do ataque forte R2 Ele sai do caminho Olha lá Levantou rapidinho Se você quiser Já dá pra descer Pro final da tela Ou morre Não sei Eu nunca desci Nunca tive essa Audácia De fazer isso aí Tudo bem Serve de informação Voltando Vou ver aquele Blood Shield Que eu peguei Ele é bom pra caramba Tem defesa boa de fogo 70% E Outro item Que eu não mostrei Foi a Great Sword Como que ela é 130 de ataque Escala sem força Deve melhorar Conforme vai o pano E ela é A aparência dela Não tem nada a ver Com a do Dark Souls 2 Dark Souls 2 É uma Espada Imensa Gigantesca E aqui Ela é bem Mais normalzinha Isso aí Eu não sei dizer Se ela É uma das melhores De força Porque eu nunca Upei Essa Great Sword No Dark Souls 1 Deve ser Deve ser Uma das melhores Aquela porta ainda Tá fechada Pra abrir Essa porta Tem que fazer Um mini Puzzle Ah não é um puzzle É só ir lá embaixo E Puxar uma alavanca Aqui eu acho Que é o melhor Farm do jogo Eita Nois Isso se você Tiver com a magia Certa É o melhor Farm Pegar esses caras Que estão de costas Só dá pra atacar eles Quando eles Estiverem de costas Mesmo Eles são bem lentinhos Cada um Dá 500 De experiência E Matei todos E eu esqueci De passar em algum lugar Era pra ter um corpo Aqui Olha lá em cima Deixa eu ver Se dá pra Pegar daqui Debaixo Não é que dá Devo ter esquecido Coisa boa Lá em cima Humanidade Anel de sacrifício Alguém Drofou algum item Uma lança Normal Já tem uma lança Lá E Essa porta Ou não Quarta caminho Pra fogueira Meio caminho Andado Vindo pra cá E se preparem Pra uma invasão Se você tiver Com pouco Estus Vai lá Pra fogueira Antes de vir pra cá Tem bastante alma Nesse mundinho Tô gostando De ver Mais alma Mais alma Mais alma É isso E o King Jeremia Está nos invadindo Quando tá subindo O negócio Sobe aí Bicho Tá brincando Comigo Não subiu Não subiu Vou enfrentá-lo Num lugar Mais seguro Lugar mais aberto É bom atrair ele Pra escadinha Eu sempre prefiro Interessante seria um backstab Acho que nem vai precisar Só porque Tá muito fraquinho E é menos invasor De Dark Souls King Jeremia Derrotado Foi banido Açoite dentado Pegamos Dá uma conferida No açoite dentado Pra ver se ele tem Aquele dano De Bleeding Tem um dano De 300 De Bleeding E o item Mais legal Que tem aqui Tá escondido Acid Surge Eu nem vou descansar Na fogueira Porque Tô com 11 Estas E essa fogueira Não tá nada Doupado Ela tá em 5 estes Só Nem adianta Eu vou fazer Um paralelo Aqui Um emboscado Aqui seria A cordinha Lá do começo Onde pegamos A humanidade E é por aqui Que vamos Encontrar o mecanismo Pra abrir a portona Que vai pro chefe Da área E a única coisa Que eu posso fazer Por aqui É atrair Um mob Uma caveirinha Que roda De cada vez Não vai ter problema Se atrair Uma de cada vez E com essa build Também Não tá dando problema Nenhum Lugar nenhum Um ataque fraco Em cada um Oh Engano Ó o perigo Aí Vai subestimar A fase Pra você ver O que acontece Tomando rabicó Solzinha E a última caveira Pelo menos Por enquanto E esse É o timão Obrigado inscrito Que me corrigiu Timão Que chama Esse mecanismo Pra girar A estátua Ela vai olhar Para a porta Milagrosamente Uma magia De encantamento Faz com que a porta Se abra Bem bolado Bem bolado Tá de parabéns Solzinha Brave Warrior Parede secreta Outra Que já não é tão secreta Assim Chave anexo Do anexo Vai servir pra pegar A Amber É a Dark Amber Pra cá Tem mais Vampiromancia Ih Pegar Toxic Não Eu não quero Pegar Toxic Como é que eu faço Pra não pegar Toxic Tacar uma bomba Nele Ou Pode ser Isso aqui Piromancia Fire Surge Pegamos a Acid Surge E a Fire Surge A cabeça do dragão Serviu pra matar ele Pelo menos Pelo menos Pra alguma coisa E pra finalizar Só sair Do poço Tudo deu certo Tudo deu certo Essa chave anexo Vai abrir essa porta Explorando tudo direitinho Quase nos mínimos detalhes Tem bastante detalhes Não garanto Que tem tudo Tem muita coisa Muito bom Usar essa cabeça De dragão Assim não explodiu a cabeça Ainda bem Caminhazinho pro lado Rapieira de Velka Já tem o talismã de Velka Agora eu peguei a rapieira Tem mais corvo por aqui Assim É um lugar mais Perigoso Olha ele ali Olha o outro Olha o outro Olha o outro O negócio é cuidar pra não cair De novo De novo a cabeça Pra cá Provavelmente a morte Tem um item bom No corvo Miracle Voo of silence Cadê os corvos Que era pra aparecer Quando eu pegasse o item Já apareceram antes Dei sorte Botão demorando Ó mais um setzinho Mascara De Velka E Black Cleric Roby Manchete E o esquema Ah é tipo aquele set do julgamento Oba Legal Sete do julgamento Voltando Voltando Por cima Agora sim Eu vou chegar Na Dark Ember Eu não vou ligar Se eu vou pegar Toxic Não E descobri Que matando pelas costas Eu não pego Toxic Pego Descobri Já Desdescobri Palhaçada Tá aí Dark Ember Fácil Se não me engano Tinha mais item Pelo louco Acho que eu estou enganado Acho que eu estou enganado Não tem nada Não tem nada Bom no anexo Era só isso mesmo Agora vou usar o homeward bone Porque aí Porque aí Sai um pouco Esse esquema Sai Toxic De graça Dá mais uma descansada Ou não Voltar os inimigos Tudo bem Então eu já vou Para o final da fase Já dá o tempo legal De vídeo Esse é o farm Se você quiser É só vir aí Ficar matando eles Várias vezes Tanto que você quiser Dá para pegar Dá para pegar uma Para caramba Por minuto E essa é a parte De baixo Da ponte Onde está Aquele Dragãozão Que a gente matou Vamos lá Emboscada Matamos todo mundo Esse cara aí Da frente Esse guerreiro É É o único Que tem 100% De drop De Titanic Chunk Vou confirmar agora Se é verdade Não É Large Titanic Shard Errei Mas é bom Se você quiser farmar Tá aí Ih Tem um sinal de summon Antes dela Da Priscila Ancron Tá furravel O bicho Pode vir Vai me ajudar Vem amiguinho Demorou Toda ajuda De grande ajuda O metrô Metronis E rapaz Esse Tardestrand Também Tá Apelão Só o caramba Isso aí Bora lá Pro chefe da área A Crossbridge Priscila Quem é que és Uma de nós Dê uma conversada Com ela Primeiro Se você Há me atrapalhado Você está doido para atacar ela já Legal, legal Ih, já começou a atacar? O que acontece? Dá para você matar ou não Crossbridge Priscila Caso você queira matar, é só atacar A mesma Ela vai ficar invisível Depois que ela ficar invisível É só atacar Onde você achar que ela está pelas pegadas negras Que ela vai deixar no chão Aí você anda olhando para trás Onde vê as pegadas negras é onde ela vai estar andando E é menos um chefão de Dark Souls Priscila Na Xandrinha E Elana Rain Squad da Cover derrotada Já era Muito boa ajuda, hein E logo mais a frente Um corpo Com um item Com um item Todo set do Xandous King Jeremia que nos invadiu E... Adeus Pentejord Of Ariamis Foi bom enquanto adorou a nossa amizade Tchau 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 Ok, ok Agora chegando aqui na pontinha Pra onde que nós vamos voltar Não sei Não lembro No quadro lá Acho que é no quadro De Anor Lond Corajoso Pegamos até um Homeward Bonnie Mas se eu usar Homeward Bonnie Mas se eu usar Homeward Bonnie Eu vou voltar pra Pinted World Não faz o menor sentido Voltar pelo caminho normal Voltar pelo caminho normal Voltar pelo caminho normal Voltar pelo caminho normal Até A Dark Moon A Dark Moon tome Da onde partimos do episódio anterior Tô com 127 mil almas Acho que até já dá pra trocar de arma Pegar uma arma diferente aí pra nós Quem sabe Só que eu não queria pegar uma arma que Opa Do mesmo jeito que as outras Então vou ter que... Ah, só tem que comprar não vai ser tão difícil E farmar nos Dark Raids não demora tanto Provavelmente no próximo episódio eu vou estar com outra arma já 46 de força Ae Então é isso pessoal Vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Peço que dê um joinha Que dê um favorito Deixa um comentário bonito E se inscreva no canal se ainda não é inscrito Pai do Buyu indo embora Falou E tchau No próximo A gente continua na história Normal do game Tudo bem? Forte abraço Falou E tchau 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 Tchau